Todo mês tem sorteio de um álbum de K-pop para todos os nossos subs lá na roxinha. Então não perde tempo, se inscreve lá no nosso canal, seja sub, assine o nosso Apoia-se, tantos subs, tanto o Apoia-se concorre. Opa! Opa! Tô ocupado? Able. Não, quero que você abre. Não, eu tava zicando o Flamengo ali só. Muito, muito fracos, perdendo pra esse time aí do Corinthians. Não, acabaram de ganhar ali um gol em pênalti ali, um a um, inacreditável. Vai, ia duro demais. Ô Gabardo, você que é um bom comentarista aí de política brasileira, você não quer dar um pitaco aí pros mais perdidos sobre o que tá acontecendo com o Twitter, que nem você deu no Discord há uns dias atrás? Porque eu basicamente repeti tudo que você falou, que é a verdade, né, os fatos. Mas, pô, dá só aula aí pra rapaziada, tipo, vamos, você se predispõe a fazer isso agora? Quer dizer, predispõe não vai porque eu te puxei, né, te sequestrei. Mas, você pode dar uma palavrinha com a gente? Claro. Prepara já o Dunk G no chat. Só isso que eu tenho a dizer. Tá lá. Gabardo! O Twitter volta? Volta. Volta. Assim, que isso tudo aí, ou o que eu falo, o Elon Musk não vai perder um dos maiores mercados do Twitter, que é o território brasileiro, né, e o Brasil como um todo. Ele pode ficar de birra, pode querer não deixar ele voltar, mas eventualmente ele volta. E ele tá de birra, ele tá xiliquento. Ele tá, ele tá. Mas a questão é, não sei se volta daqui um mês, uma semana ou um ano, mas eventualmente volta. Você tinha falado que voltaria em uma semana, agora já tá ficando mais feia a situação, né? Então, é porque daí eu parei pra olhar o valor das multas e daí é meio... Quais são os valores das multas? Quanto que... Cara, peraí, o valor... Eu não tenho isso daí agora, essa info, vou correr atrás. Quanto que o nosso guerreirinho, que trabalha tanto, Elon Musk, está devendo para o Brasil? Não, não tá muito grande. Tá 18 milhões de reais. Não tá muito grande. Pro Musk, isso daí é troco de bala, correto? É, é. Ele vai na padaria ali... Quanto que tá avaliado a fortuna? Quanto está avaliado a fortuna de Elon Musk? É o que vem ao caso, né? 209 bilhões. Tá. Então. É, 209... O que que é 12... Cara, cadê? Eu tô tumultando o debate, né? Mas isso não importa, mas... Quanto que é 12 milhões perante 219 bilhões? O que que isso significa dentro de um salário mínimo? Cadê os matemáticos do chat? É a balinha que você aceita. Cara, eu acho que não é nem a balinha, velho. Eu acho que não tem nem moeda que represente esse valor dentro da fortuna do cara. Pois é. Mas então... É... Vamos lá. Um histórico breve do que aconteceu e daí a gente pode conversar um pouco melhor. Mas o que que acontece? Desde antes da época do... Da invasão no Congresso, que tinha lá na realidade época de reeleição, que tinha alguns trâmites no STF de inquérito a respeito de propagação de fake news nas redes. Tinha o inquérito das fake news, tinha um monte de coisa. Muita gente já teve o perfil bloqueado no Twitter, Monark é um exemplo deles, tem aquele cara lá que é um tal do Alan dos Santos lá, que é um maluco de extrema direita, mais um monte de gente. O Twitter, como qualquer outra rede social prevista pelo Código Civil, né? Qualquer empresa pra operacionalizar dentro do Brasil, ela tem que ter uma sede no país. Porque ela tem que responder legalmente pelos conteúdos que lá constam, né? Isso é recente? Essa lei? Eu não sabia que era recente. Não, não. Ah, tá. Não, peraí, eu vou pegar aqui. Não, não, só fiquei com a impressão de que era algo de agora, mas não é algo de agora. Não, já, se eu não me engano, já existe essa necessidade desde o marco civil da internet, então já faz um tempo. Mas enfim, tem que ter sede no Brasil. O que acontece? O Mosca confunde muito a liberdade de expressão que eles têm na América com a liberdade de expressão que a gente tem aqui nos Estados Unidos, é a liberdade de expressão absoluta. Se você quiser usar a sua liberdade de expressão pra xingar minorias, pra ameaçar pessoas de morte, você pode fazer isso como você bem entender. Você pode ser nazista, você pode ser racista, você pode ser sexista, você não vai sofrer nenhuma penalidade por isso. Só que aqui já é diferente. A nossa liberdade de expressão, ela não é absoluta. A gente tem livre... Muito doido isso. A liberdade de expressão nossa é quase absoluta, mas ela se restringe a partir do momento que você ofende realmente o próximo, por N motivos, de cor, religião, raça, origem, enfim. E daí o que acontece? Tem esses inquéritos de fake news lá que estão investigando, propagação de fake news, aquela questão que falavam de gabinete do ódio, que teria um gabinete entre aspas secreto na presidência do Bolsonaro que utilizava pra propagar fake news e coisas nas redes. E daí, antes do Twitter ser vendido pro Elon Musk, sempre, né, eles tinham uma sede no Brasil, um representante no Brasil. Se a justiça mandava alguma decisão pra eles, uma notificação, uma intimação pra derrubar um conteúdo, derrubar um perfil, eles derrubavam. Dentro do prazo ali estabelecido, eles derrubavam, não questionavam. Só que a partir do momento que teve a venda do Twitter pro Musk, como o Musk é um maluco de direita, um maluco extrema-direita, sei lá, maluquíssimo, ele decidiu parar de cumprir as ordens judiciais. E daí o que acontece? Foi escalonando. Se você não cumprir uma ordem judicial, você tem que ter uma penalidade. A penalidade primeira pra empresa normalmente é multa, né, multa diária. Deixou de derrubar aquele perfil? Multa diária de mil reais. Deixou de derrubar mais um segundo? Multa diária de cinco. E daí, de acordo com o juiz, ele vai escalonando. O Alexandre de Moraes, ele é o ministro responsável, que a gente fala, né, o relator, por julgar o inquérito das fake news. Na realidade, ele é o que conduz o inquérito das fake news, ele é o relator do inquérito das fake news. Ou seja, grande parte das decisões a respeito dessa questão de propagação de fake news vem dele, né, porque é ele o responsável por essa investigação. E daí, como ele tem uma figura muito, digamos assim, proeminente perante a justiça brasileira e a sociedade brasileira hoje em dia no STF, porque ele toma decisões pouco se lixando pra qual que vai ser a repercussão pública disso, ele vai escalonando as coisas da maneira que elas podem ser escalonadas. Então, não cumpriu uma decisão de bloquear o perfil? Multa diária de 10, multa diária de 50, multa diária de 20. Chega num patamar que eles não estavam pouco se lixando pra multa diária e pouco se lixando pra qualquer outro tipo de coisa que tem que tomar uma decisão, né? Eles não estavam respeitando a justiça brasileira, então tem que chegar num ultimato. O que que aconteceu? Antes do Twitter tirar a sede no Brasil, ele intimou o advogado do Twitter dentro desse inquérito das fake news e intimou, salvo engano, o próprio Elon Musk, de uma maneira meio que pessoal, pra que indicasse um representante legal do Twitter no Brasil, né? Aliás, peraí, tô me equivocando. Antes do Musk tirar o Twitter do Brasil, ele determinou, novamente, que eles fizessem a derrubada de alguns perfis lá, sob pena de prisão preventiva, eu acho que foi, do representante do Twitter no Brasil, por descumprimento reiterado de ordem judicial. Aí o Elon Musk falou, porra, agora tô mexendo com a liberdade dos meus representantes. Não vai ter mais Twitter aí no Brasil. Mandou fechar a sede do Twitter no Brasil e não tinha mais ninguém pra representar eles legalmente aqui. O que torna a empresa uma empresa irregular, do ponto de vista do Código Civil, pra se operar no Brasil, né? E aí, o Alexandre falou, porra, mas agora não respeitam as ordens, não pagam as multas. Decidiram tirar a sede da empresa no Brasil? Mosca, indique um representante. É, e daí foi isso que deu semana passada. Mosca, indique um representante em 24 horas, se você não indicar, vou derrubar essa porra toda em território nacional. Aí começou a novela, né? Começou a novela. O Twitter vai mesmo cair? Pra onde que a gente vai? O cara criou um perfil para falar sobre os crimes de Alexandre de Moraes. Ele também disse que não é desse jeito que tá acontecendo, que o Brasil recebeu o representante de forma hostil e queria prender. Então, por isso que ele tirou o representante, que ele não ia concordar com o crime. Só que tem algumas contradições aí. Porque o Elon Musk na China, o Elon Musk na Índia, ele se curva a porra toda. Você ficou sabendo que na Índia o governo tinha cometido alguns erros que, assim, é foda, né? Porque o bom era a gente chegar aqui com as informações nos trintrins por trintrins. Eu chegar, né? Porque você tá chegando certinho, né? E aí um jornal, tá ligado? Fez um documentário falando sobre os erros do governo. O governo mandou tirar o documentário que tava apontando vários crimes, assim, várias coisas erradas e o Elon Musk tirou. Aí a liberdade de expressão foi pra casa do caralho, né? Pô, assim, pessoalmente, como o brasileiro tá, me irrita muito como o pessoal acha que aqui é bagunça, tá ligado? E é muito assim, né? Porque o próprio brasileiro acha que o Brasil é bagunça, né? Tipo assim, acha que tudo no Brasil anda por osmose, por Wi-Fi, né? Tipo assim, não tem ninguém trabalhando em Brasília, não tem ninguém trabalhando no Brasil. Só tem corrupto, né? A corrupção é muito grande. Não vou entrar nesse ponto. Mas me assusta. Me assusta um pouco como as pessoas acham que funciona por Wi-Fi tudo no Brasil. É isso. Ninguém tá trabalhando com nada, com porra nenhuma. É, maluquice. Antes da gente adentrar mais em complexidades, o sistema que a gente tem eleitoral e de representação perante o Congresso e o Senado, ele é um sistema, aspas, bom. O problema é que o brasileiro não sabe votar e daí reclama que o país vai pra frente, mas elege pessoas que não fazem o país ir pra frente. Não vamos entrar em mais mérito de nada. Tô falando de casas legislativas, até não tô falando de presidência. Mas, seguindo em frente. O foda de toda essa treta aí do Xandão e do Mosca é que assim, eu particularmente, muita gente do ramo do direito fala. Ah, o Alexandre, ele vai pra ilegalidades. Ele parte pra ilegalidades dentro da função dele como ministro e as decisões dele são contra a própria lei brasileira. Tem uma coisa ou outra que, como ele acaba sendo ministro do STF, ele realmente faz algumas coisas que podem estar fora de um rito ali pré-previsto. Mas nada que, digamos assim, é nulo de pleno direito por conta da maneira como ele age. Um exemplo. Essa tal intimação do Twitter que aconteceu. Deles postarem no perfil do STF lá e marcarem o Alexandre de Moraes pra em 24 horas indicarem lá o representante. No Código de Processo Civil, e no Código de Processo Civil, na realidade, não existe nenhuma previsão de intimação da maneira que foi feito aquilo ali, via Twitter. Se fosse seguir a sistemática jurídica, eles teriam que mandar uma carta específica pros Estados Unidos pra que pedir que o sistema de justiça deles intimasse o Musk pra que ele fizesse a diligência ali de indicar alguém no prazo de 24 horas. Ou seja, ia demorar pra um caralho, né? Então o Xandão, nas decisões dele, ele otimiza muito as coisas. Muito embora não tenha previsão específica na lei pra ele fazer as coisas da maneira que ele faz, ele tenta dar uma otimizada pra fazer com que tudo aconteça mais rápido e de uma maneira mais efetiva. E daí, muita gente taca pedra nele por conta disso. Eu, particularmente, nunca achei que o Alexandre de Moraes se excedeu em alguma decisão dele, principalmente nessa questão de bloquear o Twitter. Não sei se você lembra uns tempos atrás, alguns anos atrás, que ele chegou, inclusive, a determinar a suspensão do Telegram. E o Telegram ficou suspenso. Então, mesma coisa. O Brasil parou sem o WhatsApp. Muito doido. Mesma coisa. Não, foi do Telegram. Do WhatsApp era uma outra situação. Ah, misturei. Misturei os assuntos. Misturei os assuntos. Porque eu tô com os dois assuntos misturados. Sim, porque, inclusive, tava acontecendo alguns grupos absurdos. Eles exigiram que o Telegram tirasse. Aí, como não tirou, eles tiraram o Telegram muito similarmente ao que tava acontecendo no Twitter agora. Certo? Foi essa a história, não foi? É, é basicamente a mesma coisa. Tinha grupos e canais de disseminação de fake news, de extrema direita, de grupos de ódio, de até conteúdo de pornografia infantil e etc. E daí, eles falaram, porra, ou vocês moderam a plataforma de vocês ou vou tirar vocês do ar. Foi basicamente a mesma coisa. Não quiseram moderar, não indicaram alguém pra representar o Telegram no Brasil, tiraram do ar. Só que daí deu um, dois dias e já voltou. Porque o Telegram decidiu falar. Muito usado no Brasil, muito usado. Muita gente não tem essa noção, né? Sim. E eles voltaram a personalizar aqui, né? Tranquilamente. O problema é que o Elon Musk, ele é muito extrema direita e ele é uma pessoa muito maluca, querendo ou não. E ele tá querendo comprar a luta porque ele acha que, ah, o Brasil é uma ditadura perante um juiz da Suprema Corte. Isso não existe. Isso não existe. Ou até alguns congressistas brasileiros aí de extrema direita, que, não vou citar nomes, mas tem vários que também falam, ah, estamos na ditadura do Alexandre de Moraes, impeachment do Alexandre de Moraes, é, blá, 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 blá. Tudo gente que fala merda e tem que fazer um discurso pro eleitorado deles que é de direita pra se manter lá em cima e ficar em voga sempre. Mas o Alexandre de Moraes na decisão de suspensão não errou. O que ele errou, e eu não defendo ele nisso, é na questão da multa diária de 50 mil porquinhos a BPM. Acho que pra todo mundo contra isso não faz sentido nenhum. É inacreditável. E o Hello Musk incentivou que as pessoas usassem mesmo assim. Tipo, cara, que loucura, tá ligado? Isso daí é inacreditável. Não, e até agora não ficou claro se você não pode usar a BPM ou se você não pode usar o BPM para usar o Twitter, porque alguns aplicativos de BPM saíram da... Não, não. Isso daí tá claro. Isso daí tá claro. Você não pode usar o Twitter para acessar... Não pode usar o BPM para acessar o BPM. Não pode usar o BPM para acessar o BPM. Sim. O que a decisão constou lá na minuta específico é também que as plataformas tirassem do... A Apple Store e a App Store e a Google Play tirassem os BPMs para evitar o uso desse subterfúgio. Mas ele revogou essa decisão, inclusive. No mesmo dia, à noite, ele revogou... Não. Era um prazo de cinco dias para as plataformas tirarem esses aplicativos do ar. Mas eu acho que foi um pedido da Procuradaria-Geral da República que eles falaram que como o BPM é utilizado para outras questões, não só de burlar, digamos assim, bloqueios de rede, mas também tem questão de cibersegurança e etc. fizeram um requerimento e ele reconsiderou e tirou essa determinação. Então, o que permanece é a multa de 50 mil para quem usa a VPN para acessar o Twitter, que não sei como que eles vão conseguir monitorar essa questão, porque eu acho que nenhuma operadora de telefonia tem um sistema hoje para... Ah, essa é a pergunta de muitos. ...fiscalizar isso. Eu acho que no começo eles vão ter que pegar meio que por amostragem, assim, vão, sei lá, do intervalo de 30 minutos, vamos monitorar as trocas de pacotes que a gente tem aqui e vamos ver o que é VPN. Você pega uma parcela, né? É. E daí manda para eles para ver se vão aplicar os ofícios ou não, mas eu acho que hoje é inviável operacionalmente você... É que eu acho que nenhuma das operadoras tem esse operacional para fazer isso agora, sabe? Eles têm que desenvolver provavelmente algum programa e algum algoritmo para fazer isso. Então é... Eu acho que agora, nos próximos dias, vai se fuder as pessoas de uma maneira... Quem está usando VPN vai se ferrar de uma maneira aleatória, porque eles não vão pegar todos que estão usando VPN para dar essa multa, mas ainda assim eu acho essa multa um absurdo. Tanto que a OAB, pela primeira vez na sua vida fazendo alguma coisa de útil, porque muito embora eu seja advogado, eu odeio a OAB, eles fizeram também um pedido para que seja retirada essa multa de 50 mil diária. Então, sei lá. O Alexandre está certo. Até os próprios ministros da STF, isso daí é informação de bastidor que alguns jornalistas trazem, porque ninguém acha que se manifestou publicamente. Eles concordam que a medida correta é realmente fazer a derrubada da plataforma, porque senão ia ser uma terra de ninguém. Mas eles vão, inclusive, acho que na segunda-feira já, fazer um julgamento em plenário com outros ministros para confirmar se eles vão validar essa decisão da Alexandre, ou se eles vão modificá-la de alguma maneira, ou se vão derrubá-la na totalidade. Mas assim, é tudo... Chegou nesse nível porque o Elon Musk é um babaca. Porque ele não quer obedecer as leis, porque ele acha que a liberdade de expressão aqui tem que ser absoluta, que nem na Constituição americana, porque o Alexandre de Moraes é um ditador, e blá, 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 e os burros da extrema-direita ficam fomentando isso. Então, é... Assim, é burrice atrás de burrice, sabe? Mas, eventualmente o Twitter volta. Ele não vai perder esse mercado. Se é uma questão dele resolver voltar daqui a uma semana, daqui a um mês, ou, né, daqui a um ano, é outra questão. Mas ele vai ceder, com toda certeza. Ele não vai perder esse mercado que é o Twitter. Eu não sei em números, porque eu não fui procurar isso ainda, como que é a questão de retorno financeiro que o Twitter traz, que o Brasil traz para o Twitter. Mas eles não vão perder esse mercado. Porque na China não existe Twitter, né? Eles usam o WeChat, eu acho, ou o Weibo, não lembro. Weibo, 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 Weibo. Acho que é o Weibo. Quais que são os grandes mercados deles? Estados Unidos, Brasil, Índia. Caralho. E acho que... Eu coloco o Brasil em um dos tops, assim. Eu acho que em número de usuário deve ser. Em número de usuário deve ser. Eu não... De novo, eu tô falando sem base nenhuma, não tenho noção aqui. Mas eu chutaria que é. E é um tiro no pé de qualquer plataforma de, sei lá, que seja 10%. Ou que seja 5%. O chat tá trazendo aqui que o Brasil é o quarto em número de usuários. Atrás do Estados Unidos e do Japão e Índia. Quatro. Mais uma pessoa dizendo a mesma coisa. Então, ó. Que seja o quarto em número de usuários. Que a gente contribua, sei lá, 5%, que seja, ou 2% da renda que a gente traz através de publicidade e etc. É um impacto grande. O Twitter, ele não tá operacionalizado pelo verde. O Twitter, ele opera mensalmente com prejuízo. E você abrir mão de mais um mercado por birra, pra ficar sem operacionalizar nesse local, é inacreditável. Agora eu volto. Quando que volto, eu não sei. Mas uma hora eu volto. O Dona Bento tá trazendo ali. Somos metade do mundinho K-pop. É... E... Cara... Eu... Eu... Eu penso que... Primeiro, só dois assuntos, tá? É... Eu acho impressionante que o Twitter ainda tá funcionando. Não sei se você já tentou usar o Twitter. Né? Não sei se você já tentou, mas, tipo, tem muita gente usando. E ele tá voltando de vez em quando, tá ligado? Meu Twitter voltou hoje. Não tô dizendo que ele voltou. Eu tô recebendo... Mas ele tá funcionando. Eu tô recebendo notificação. Sim. Eu tô recebendo notificação. Volte e-mail de recomendação de Twitch. Daí eu vou lá e não consigo abrir, né? Porque, pra mim, tá fora. Mas tem uma outra operadora que, sei lá, dá alguma falha ali no bloqueio deles. Que você tenta dar um F5 num momento específico. Você consegue acessar. Tá acontecendo mesmo. E... Cara, eu não peguei isso, né? Porque eu não vi. Mas, tipo, teve uma sensibilização muito grande com o Brasil. Na bolha K-pop. Porque muita gente usava. Muita, muita, muita gente usava. Até a página gringa era de brasileiros. E aí o pessoal ficou meio do lado dos brasileiros, assim. Tipo, pô... É, da nossa bolha, sim. É que, assim, do momento que a gente vive, do nosso círculo social, é difícil ter alguém que se alinhe politicamente com o lado que o Elon Musk e as demais pessoas acreditam que é o correto, né? Que o Alexandre de Moraes é errado e que essa decisão, ela é errada. Mas... Cara, eu não lembro quem falou. Acho que foi o próprio Dona Benta. Tem um K-pop chart, se eu não me engano, era brasileiro. É... Vou citar um perfil aqui também. O K-pop SAF, que tem muita foto de idol feminina que ficam postando todo dia. Tem mais, acho que, 200 mil followers. É brasileiro. Tem muito perfil grande que é brasileiro. Perfil de proteção de idol também. É inacreditável. E, querendo ou não, parte deles vai ficar apagado aí, durante o período, até que alguém tome o lugar, né? É, foi bom, né? Tipo, essa decisão do VPN ser revogada, porque... Cara, muita gente tá tentando manter a página ativa, né? Porque eu trabalho com as pessoas. Assim, como criado os contudo, eu trago uma informação que muitos, infelizmente, não sabem. Mas é muito difícil monetizar o Twitter. Mesmo com o Blue lá, você monetizar. Tipo, é muito difícil você fazer publicidade no Twitter. Ele não é tão produtivo quanto o Instagram ou outras redes sociais. E, pô, o pessoal usa ele como engajamento, tá ligado? É... Como uma possibilidade pra você conseguir fazer trabalhos fora do Twitter. e, pô, você perder isso do dia pra noite é muito triste. Sim. Mas só lembrando que a questão da multa permanece. O que não permanece é a determinação de retirada dos VPNs das lojas de aplicativo. Permanece? Permanece. A OAB, como eu falei, eles fizeram um pedido pra que seja reconsiderada essa questão da multa diária pros usuários de VPN. Isso vai ser analisado ao longo da semana. Mas, por enquanto, ela tá online. Caramba. Ou seja, a gente faz o seguinte, que a gente tava falando. Tem o nosso querido amigo Wesley aqui da Live, que mora nos Estados Unidos. Se alguém quiser fazer uma proposta pra ele, dele entrar no Discord, streamar o Twitter e pedir pra ir acessando os perfis, dá pra fazer. Mas você usar um VPN pra acessar as coisas é arriscado nesse momento. É uma história que não está perto de acabar. É isso. Nem um pouco. Não está perto de acabar. Até aqui dentro do nosso sistema político, já tem alguns deputados de extrema direita querendo colocar em pauta o impeachment do Alexandre de Moraes e etc. É drama, drama, drama. Não vai longe ainda. Muito obrigado, Gabardo. Estamos juntos. De nada. Muito obrigado. Tava tentando te trazer sexta-feira pra live, mas você não é tão desocupado quanto eu, né? Não tem todo o tempo do dia livre. A gente trabalha, amigo. E aí eu não consegui, mas conseguimos trazer esse esclarecimento. Muito bom. Isso aí. Boa noite pra você. Uma boa noite, uma boa live. Eu gostaria de falar uma coisa bem tranquila. Quem estiver sentindo muita falta da plataforma e tudo mais, tem que fazer. Agora é só aguardar realmente sentado, porque daqui a pouco a história se resolve. E é isso. Tchau. 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 Tchau.